Minha tia é a menina que queria um castelo a pegar Minha tia é a menina que queria um castelo a pegar Com seu jeito de ser toda moleca Sempre no agito e toda se apega Não satisfaz somente em sonhar Quer ver acontecer, faz realizar Minha tia é a menina que queria um castelo a pegar Minha tia é a menina que queria um castelo a pegar Quando bota uma coisa na cabeça Cria a ideia e espera que floressa Escreve baixa e quieta, mas espera Não desanima, faz a coisa certa Minha tia é a menina que queria um castelo a pegar Minha tia é a menina que queria um castelo a pegar Menina estrela, estrela menina Brilha, brilha por ela Será ela que sozinha ilumina Quer ver acontecer, faz realizar Minha tia é a menina que queria um castelo a pegar Primeiro dia eu, a menina era que queria uma estrela pegar E as estrelas continuam tão distantes Lua, 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 lua Lua, 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 bola de prada Eu vim aqui só pra lhe admirar Lua, 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 bola de prada Eu não me canso de ver o céu brilhar Quando surge bem alto no céu Vem o lobo homenagear E é por ela que as ondas se curvam E quebram lá no alto mar Lua, 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 bola de prada Eu vim aqui só pra lhe admirar Lua, 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 bola de prada Eu não me canso de ver o céu brilhar Quando surge bem alto no céu Vem o lobo homenagear E é por ela que as ondas se curvam E quebram lá no alto mar Lua, 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 bola de prada Eu vim aqui só pra lhe admirar Lua, 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 bola de prada Eu não me canso de ver o céu brilhar E as estrelas continuam tão distantes Eu não me canso de ver o céu brilhar Eu não me canso de ver o céu brilhar Floresta, mestre, a festa seresta O que resta de bichos afins Mata, chiata, nata, carriata Sonata de plantas sem fim Yeah, yeah, yeah Tem homem, não deixa nada em pé Yeah, yeah, yeah Tem homem, não deixa nada em pé Rio, estilho, brilho, frio Ovaro de diversidade Peixe, peixe, caça, peixe Deixe de perversidade Yeah, yeah, yeah Tem homem, não deixa nada em pé Yeah, yeah, yeah Tem homem Não deixa nada em pé Ave, nave, suave, clave, chave para os céus Tanto canto, encanto, acalanto Portanto se espalham ao léu Yeah, yeah, yeah Tem homem, não deixa nada em pé Yeah, yeah, yeah Vem o homem, não deixa nada em pé Janta, manta, flor santa, quanta planta Que traz quanta cura Juventude, atitude, virtude, amilde Traz saúde pra essa vida dura Yeah, yeah, yeah Tem homem, não deixa nada em pé Yeah, yeah, yeah Vem o homem, não deixa nada em pé Vem o homem, não deixa nada em pé E as estrelas continuam tão distantes Direcuito, diva, l importante É o o ondulco Just down O rio que vem ao seu cesto matar Da vida ao peixe mara nadar O mesmo que nos alimenta Também colore beleza ao mar Delícia, delícia, delícia de saborear Beleza, beleza, beleza em nosso odiar Delícia é saborear A beleza em nosso odiar A árvore da sombra para descansar E frutos para nos alimentar A fruta para sustentar Tem sabor, é gostoso pra adorar Delícia, delícia, delícia de saborear Beleza, beleza, beleza em nosso odiar Delícia é saborear A beleza em nosso odiar Delícia, delícia, delícia de saborear Beleza, beleza, beleza em nosso odiar Delícia é saborear Delícia, delícia de saborear A beleza em nosso odiar E as estrelas continuam tão distantes A beleza em nosso odiar A beleza em nosso odiar A beleza em nosso odiar O mundo hoje tem muita correria É tanto agito que não curte Omoso dia Nem a beleza das coisas simples da vida Uma brisa, uma paz age perdida Nem a beleza das coisas simples da vida Uma brisa, uma paz age perdida Viver, vim apreciar Cada momento, curte devagar Detalhe-se o fundamento Viver, venha apreciar Seja feliz em sua terra natal Mas não se esqueça o mundo é o seu quintal Nas pequenas coisas a delícia de viver Tão pertinho e não paramos para ver Nas pequenas coisas a delícia de viver Tão pertinho e não paramos para ver Viver, venha apreciar Cada momento curte devagar Detalhe-se o fundamento Viver, venha apreciar O mundo hoje tem muita correria É tanto agito que não curtimos o dia Nem a beleza das coisas simples da vida Uma brisa, uma paisagem perdida Nem a beleza das coisas simples da vida Uma brisa, uma paisagem perdida Viver, venha apreciar Viver, venha apreciar Cada momento curte devagar Detalhe-se o afobamento Viver, venha apreciar Seja feliz em sua terra natal Mas não se esqueça o mundo é o seu quintal Nas pequenas coisas a delícia de viver Tão pertinho e não paramos para ver Nas pequenas coisas a delícia de viver Tão pertinho e não paramos para ver Viver, venha apreciar Cada momento curte devagar Detalhe-se o afobamento Viver, venha apreciar Viver, venha apreciar Cada momento curte devagar Detalhe-se o afobamento Viver, venha apreciar Viver, venha apreciar E as estrelas continuam Tão distante Tão distante Yeah 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 Eu queria ter braços gigantes Pra alcançar minha estrela brilhante Ter ao menos uma fada madrinha Que me deu uma estrela só minha Ou então o gênio do labia Que me ponha uma estrela na mão Uma estrela assim todinha pra mim Uma estrela em mim brilhante enfim Se eu tivesse um foguete Que fosse bem potente Buscaria a primeira estrela Que brilhasse na minha frente Ou então o gênio do labia Que me ponha uma estrela na mão Uma estrela assim todinha pra mim Uma estrela em mim brilhante enfim Se eu tivesse um foguete Que fosse bem potente Buscaria a primeira estrela Que brilhasse na minha frente Ou então o gênio do labia Que me ponha uma estrela na mão Uma estrela assim todinha pra mim Uma estrela em mim brilhante enfim Uma estrela assim todinha pra mim Uma estrela em mim brilhante enfim 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 E as estrelas não estão mais tão distantes Aqui ganho te né Te isto é É Tá É É É É É É É É É It É É